Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Vittencourt pela Visão Estrategista. Hoje, para fazer a análise da Fina Saúde, o preço indicativo, a faixa indicativa de preço, a gente vê aí na lateral, na sequência a captação, aproximadamente 1 bi de oferta primária, então uma operação consideravelmente grande, 1,43 bi de oferta secundária, então um sócio ali vendendo aproximadamente 29, 30% da participação dele, que é justamente o fundo do Pátria que fundou aqui a operação. O período de reserva tem início no dia 29 do 4 e vai até o dia 10 de maio, então ainda tem aí um período considerável para fazer a reserva, para pensar na operação, tá? Constituído em 2017, a operação foi construída por um fundo gerido pelo Pátria Investimentos, tá? O Pátria tem ali 30 anos de mercado, como o Private Equity, tá? A sequência de aquisições foram feitas aí para compor desde 2007 essa operação, isso tudo bem determinado, bem a fundo, tá? Várias compras de laboratório e operação e centro médico e hospital e por aí vai definido aí no prospecto preliminar. A operação é majoritariamente fora do eixo Rio-São Paulo, esse justamente é dado ali como um dos motivos de vantagem deles, eles operam saúde suplementar verticalizada, que é mais ou menos aquela operação de Apvida e Notre Dame, então cria um comparativo bem interessante para a gente, tá? De plano de saúde e odontológico, eles possuem inclusive operadora própria, tá? Rede própria de hospitais, centros médicos e pontos de atendimento e pontos que me chamam a atenção ali, que são bem casados inclusive com a operação da Apvida, são ali programas de telemedicina, medicina preventiva especialmente, tá? E prontuário eletrônico disponível já, que eu acho que é bem positivo, tá? Um pouco de cor aí sobre a operação na tela, tá? Como vocês podem ter visto enquanto eu estava falando. Novas compras ainda não finalizadas, e aí novamente remeto ao prospecto preliminar, onde tem lá tudo a fundo, dizendo o nome do hospital, o tamanho da operação de cada uma delas, e isso para a expansão, essas últimas agora que não estão finalizadas, mas já estão feitas, no Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul, tá? Os estados. Ela continua ativamente buscando oportunidades, talvez esse tamanho aqui dela não deve continuar assim por muito tempo, hoje em dia, como vocês podem ver na tela, ela está presente no Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul, tá? A operação aí está rodando com NPS, com Net Promoter Score, de 80 pontos, tá? Isso em dezembro de 2020, então a operação é bem vista pelos clientes, o que é bem positivo, tá? A estrutura, composta de 7 operadores de saúde, 10 hospitais, 1.104 leitos, tá? Nesses 10 hospitais, 30 centros médicos, 8 pontos atendimentos, e mais aí uma possibilidade de atendimento pelos que assinam ali o programa de saúde deles, de uso de uma rede credenciada, que não é proprietária, mas ajuda justamente com a capilaridade aí, e aumenta o interesse justamente nesses planos de saúde, tá? Um do dedo de esta operação, com operação financeira na tela, tá? A gente vê o resultado consideravelmente influenciado pelas aquisições de operações, então a gente vê ali um crescimento mais agressivo, justamente porque eu estou comprando operação atrás de compra de operação, tá? É complicado derivar aí uma taxa de crescimento ou margem de estabilidade dessa operação, uma vez que ela ainda está modificando bastante, justamente pelo preço de aumento inorgânico, crescimento inorgânico da operação, tá? Conforme informado, esse crescimento agressivo deve continuar, através de operações já contratadas, operações em negociação e operações em vista, como eles falaram, eles têm interesse em continuar buscando ativamente o crescimento, a receita líquida com crescimento muito agressivo, tá? Lucro líquido positivo, né? Com lucro mesmo nos últimos três anos, o que não é determinante, mas não deixa de ser positivo, a operação já está rodando ali com lucro, a margem ebítida indo na direção correta, hoje em 15,5%, ainda consideravelmente abaixo dos piers do setor, mas basicamente, justamente por isso, de a gente ainda não ter ali uma operação estruturada consolidada e maturada. A operação é com caixa líquido, então endividamento aqui não é uma questão, não seria de qualquer forma pelo IPO, mas é menos ainda, tem um espaço ali considerável para justamente ir para cima das aquisições e fechar as operações já contratadas. Aqui nós temos basicamente um caso ali de custo de oportunidade, a operação estruturalmente muito próxima de Apivida e Notre Dame, eu gosto desse fator, não é algo negativo, eu vejo ali a verticalização nesse setor como bem positiva, não à toa estava investido em Apivida há pouco tempo atrás e via Notre Dame como boa operação, não acho que mais de uma operação nesse setor é necessária, então centralizaria em uma delas, se fosse o caso de investir, nesse caso não tem nenhuma das operações. a captação ajuda na capacidade de expansão, a gente tem ele 39% jogado a mercado, no melhor dos casos, com desinvestimento de 29% da posição do controlador, que é justamente aquele fundo do Pátria, a destinação dos recursos é alinhada com a expansão comentada anteriormente, então nada que chame muita atenção, é exatamente o que eles se propuseram a fazer, a diluição, um delta puxado, isso porque a operação ainda é incipiente, e colocar inúmeras operações que rodem bem no mesmo pacote, não é propriamente garantia de sucesso, a gente ainda tem que ver aqui como é que eles vão provar ou não a perenidade dessa operação e a capacidade de fazer isso aqui rodar de uma forma proveitosa, como o caso de Apivida, de Notre Dame, por aí vai. O comparativo das operações, para mim, é o que dá o tom da decisão, e aí vale ter uma noção do tamanho ainda consideravelmente inferior aos piers dessa operação aqui, da Athena, a gente vê aí na tela, o setor tem um número considerável de captações, incluindo recentemente a Apivida fazendo follow-on, isso pode causar um inflacionamento nas operações disponíveis, ou seja, a hora que eu vou ao mercado comprar hospital, operação de centro médico, pronto-socorro e por aí vai, eu tenho ali uma disputa considerável de gente que está com caixa, a gente viu aí vários IPOs, a própria bebida com bastante gás, a Notre Dame também, e essa capacidade de investir pode ser menos proveitosa no curto prazo, dado o custo mais alto, ou então levar mais tempo para viabilizar e chegar no break-even das operações pagando o que foi investido. A sinistralidade chama atenção positivamente, é necessário ver isso, ver se isso se mantém com o crescimento da operação, mas nesse momento é bem positivo, na faixa dos 58%, 60%, operacional, financeiro, mostra a operação de menor margem, quando a gente para para olhar, em grande parte ainda, por estar se estruturando, então nada que a gente não espere que venha melhorar, eu não acho que os números são maturados, então não acho que isso daí dá para ser visto como um comparativo direto, é só para ter uma noção, eu vejo a precificação como menos distante do aparente, então quando a gente vê ali P sobre lucro, especialmente, a gente vê uma distância muito grande, eu acho que justamente pela deturpação dos números em um momento ainda de formação da operação, esse número não deve ser levado a ferro e fogo, mas dá para ver que não tem provavelmente um desconto versus as outras operações, de qualquer forma, a estrutura mais madura, proof of concept, a prova de conceito mais formalizada das outras operações, e as operações mais maturadas, já conhecidas, me fazem ver com desinteresse essa operação aqui, e a tomada de risco a mais, em uma operação ainda incipiente, e não propriamente descontada frente aos peers, não tem interesse no ativo, nos preços atuais, exigiria aí para mim, um desconto consideravelmente maior, frente aos peers, maior não, aqui não tem desconto, mas sim, exigiria um desconto consideravelmente grande, para entrar nessa operação versus os peers, eu não vejo isso acontecendo no bookbuilding, então não vou participar desse IPO, se tivesse que operar por algumas delas, seria a pivida, mas ainda teria que cair um pouco mais o preço, para eu me sentir confortável entrando ali, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou me vestir com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise.